Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fosser e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Hoje eu vou falar desse universo de ferramentas que talvez faça diferença dependendo da sua manutenção. Então vamos lá, nesse universo de serralheria, marcenaria e diversos, até mesmo construção civil, existem algumas ferramentas que vão te auxiliar dependendo qual seja a sua manutenção, como já disse. Então olha só esse exemplar aqui de Antorno Mossa, esse aqui é um de bancada, eu já apresentei no canal falando titim por titim dele, que é bastante interessante, mas vou falar mais um pouco, porque aqui eu não estou especificando a marca em questão, mas sim o tipo de ferramenta. Esse aqui é um da Esparta, temos diversos pontos a ser observado com esse exemplar. No entanto, eu estou falando da ferramenta em si, que temos diversas numeragens e formato e componentes no mercado sobre o mesmo específico, o mesmo fim assim dizendo, mas vou falar um pouco sobre esse tipo de ferramenta. Vou colocar aqui também na roda, esse sargento aqui, bastante interessante, esse aqui é um antigo, até se dizendo, mas faz a diferença. Vou falar um pouco sobre esse exemplar aqui. Aqui eu vou colocar três ferramentas parecidas, mas que fazem coisas diferentes dependendo da manutenção. Exatamente, e aqui também vou colocar esse grampo aperto rápido, também, lembrando que eu não estou especificando marca, como esse aqui é a Dexter, aquele outro também é bastante interessante, como esse aqui é a Esparta, quer dizer, aquele ali também, não sei se eu vou conseguir ler aqui o nome dele, eu tenho há algum tempo, e este aqui é da Dexter, mas eu quero falar sobre a ferramenta. Bom, esse aqui é um grampo aperto rápido, e temos algumas coisas bastante interessantes aqui nesse exemplar, e vou falar dele primeiro. Bom, esse aqui é o que você vai utilizar em diversas situações, tanto para expandir, tanto quanto para apertar. Vamos ver como? Bom, esse aqui é o aperto rápido automático. Você vai selecionando, porque ele tem uma empunhadura e um gatilho, um gatilho triplo aqui, para dar precisão no seu aperto, ou na sua abertura que seja. Então, só que aqui eu aconselho que você utilize todos os dedos de baixo, né, e abraçando com o dedão, para o seu dedo não ficar preso aqui nessa fissura que temos aqui. E quando você vai apertando, assim, ele tem esse seletor, esse botãozinho aqui atrás, que quando você aperta, ele expande, olha, ele expande colocando no melhor, na melhor maneira possível. Mas, quando você quer apertar algum certo tipo de coisa, você deixa na medida equivalente, e aí você vai acionando o gatilho. Aí, ele vai apertando automaticamente, tem até um bom aperto aqui, faz a diferença, uma boa compressão, né, dá para fazer diversas coisas. Aí, você quer, quando ele estiver preso, você viu que eu agilizei apertando aqui e acionando, isso aí é um macete depois de muito tempo de uso. Pronto. Aí, você apertou o que seja, aqui, se transformando de uma chave sextavada, né, mas, olha só, aí ele está preso aqui, aí, e agora, como é que solta? Aperta de novo e ele destrava, então é bastante interessante. Mas, do mesmo jeito que ele pode comprimir, tanto para você pregar, né, para telhado é interessante, dependendo da robustez, para algumas caixotes, madeira e tal, muito interessante. Mas, muitas vezes, você quer expandir, então, aqui temos uma borboletinha, que eu aconselho que você coloque o dedão por debaixo aqui, e aí, você desacione, tire essa borboleta, tiramos a borboleta, sai um parafuso com borboleta, tire essa parte da frente, volte, vire para trás, vire ao contrário, né, porque agora você vai expandir, vai ter um parafuso guia aqui, um alto relevo guia, que também vai ter no buraquinho aqui, e esse alto ali é um guia, você encaixa aqui, da mesma forma, encaixou aqui, continue colocando o dedão aonde que você viu a porca, para não fugir, e aí você encaixa a borboleta novamente. Encaixando a borboleta novamente, agora as coisas mudam, eu vou apertar, eu vou apertar esse botãozinho aqui, e agora olha só que interessante, apertando esse botão, fica assim, agora expande, do mesmo jeito que você quer expandir alguma coisa, alguma coisa que, vamos supor que você queira pregar alguma ripa, que esteja torta, empenada assim dizendo, e você precisa de expandir, para poder pregar, pode ser até fazer uma porta, e diversas, diversas, né, então aí você encaixa onde deve ser, dependendo do espaço central, e aí você, só aqui no gatilho, bom, então esse aqui é um aperto rápido, só que esse aqui, ele tem certa robustez, mas não tanta, favorece bem, agora vamos olhar aqui, esse grampo, esse sargento assim dizendo, esse aqui é mais robusto, ele é todo de metal maciço, temos diversos no mercado, de tamanhos diferentes, que favorece, e de espessura, tanto menores, quanto maiores, esse aqui também é legal, tá, só que ele é uma coisa mais robusta, geralmente, geralmente, esse aqui é para usar em serralharia, né, serralharia, exatamente, esse aqui também, temos uma robustez aqui, aqui logo na ponta, que persegue o metal, essa bandejinha aqui, ó, essa aqui é bruta, ela persegue o metal, madeira, que for, mas esse aqui, eu uso mais na casa de solda, mexendo com metais, então, favorece, ele é bem bruto, porque tem esse espiral aqui, esse parafuso bruto, com um T aqui embaixo, para dar firmeza, e robustez na apertar, para você fazer algum fim mais bruto, ele é mais recomendado para a solda, porque ele é todo de metal, favorece, e já esse aqui, temos algumas partes de plástico, que se for fazer um serviço de solda mais bruto, há de derreter, nada impede de você tirar, né, tirar essas partes aqui, que elas saem, se você puxar, elas saem, mas, ainda assim, dependendo, elas saem, aí, agora sim, é jeito, aí fica uma parte de metal, mas ele tem outras partes, vamos supor, essas aqui, que pegam, olha, é plástico, a única coisa mesmo, de metal aqui, são os parafusos, e a arte central, já esse aqui, é de um metal mais bruto, esse aqui, é duas polegadas, tá, então, tem diversas, né, maiores de cinco, né, tem diversos, então, esse aqui é mais bruto, esse aqui, quando você for apertar, assim, vai ficar bem justo, e essa parte é adaptável, dependendo do formato da peça, né, então, favorece bem, esse aqui, que eu vou utilizar agora, em algumas manutenções, eu vou apresentar para vocês, um jogo maior, com esses mesmos fins, esse aqui, é top, você utiliza para baixo, para cima, utilizo, é agilidade, esse aqui também, também, esse aqui eu gosto demais, esse aqui, pode saber que muitos de vocês, tem em casa, né, em casa, ou até mesmo, na onde que vocês façam, as manutenções, e esse aqui, é o mais bruto, esse aqui é o da Esparta, que, que eu ainda, gente, eu ganhei, um, legal, até comendo, eu ganhei um interessantíssimo, que o povo, que a pessoa, nem, eu sei, vou jogar sem fora, tem frio, para mim, não serve mais, e, aí, me deram, eu vou mostrar para vocês, que interessante, mas, esse aqui é da Esparta, ele tem alguns atributos, né, por isso, até então, que eu vou reformá-lo, eu acho que, falta robustez aqui, já tem um vídeo específico, sobre isso, mas vamos lá, esse aqui é o que fica preso, a bancada, esse estilo aqui, esse torno, mostra, torno, porque, ele, faz um, um serviço, similar a torno, para poder, nessa robustez aqui, tem uma arte, tem que ter aqui, bruta, né, bastante interessante, ele tem uns mordentes, aqui tem uma abertura, até, até quatro dedos, mais ou menos, e aqui atrás, ele tem uma mini bigorda, para trabalhos estratégicos, né, para você fazer, algum trabalho estratégico, minucioso, nada muito robusto, beleza, mas favorece bem, ele também tem, o seu 360 graus, esse aqui, então, ele favorece, para a manutenção, no mesmo tempo, que você está trabalhando aqui, e o seu, torno, de bancada, esteja preso, a bancada, então, você está aqui, soldando, você está aqui, mexendo com uma micro retífica, estrategicamente, então, muitas vezes, você tem que tirar, a sua peça, o motorzinho, que seja, qualquer, a manutenção, e, até mesmo, a pintura, não sei, aí, você tem que tirar, abrir, tirar, virar, e colocar de novo, nesse sentido, não tem isso, né, então, muitas pessoas falam bem, falam mal, desse exemplar aqui, mas, só que, dependendo da manutenção, segura a onda, então, porque ele tem muitos atributos, mas, essa ferramenta específica, você consegue girar, né, girar o 360 graus, fazendo uma manutenção, atrás, do lado, ou até mesmo, na frente, sem precisar tirar a peça, né, sem colocar os dedinhos, talvez, seja uma pintura, não seja legal, então, é bastante interessante, bom, então, hoje, eu falei, desses tipos, desses três tipos, né, de estilo torno, de grampo, sargento, seja, esses são exemplares, que eu utilizo, a longa data, até hoje, não me deu problema, e, esse aqui, eu não levei, para as manutenções, porque temos pontos, igual, eu já fiz um vídeo, mas, eu tenho outros exemplares, inclusive, ganhei um, bastante interessante, eu acho, que é quatro polegadas, esse aqui, é simples, beleza? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue o joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, fui! e até a próxima,